Olá, eu estou passando por aqui para te dizer que Deus te ama muito. Eu vim te lembrar disso porque você está precisando dessas palavras aqui. Eu quero dizer para você que você não está sozinho na sua marcha rumo ao céu. Anjos te acompanham, os olhos do Senhor te acompanham e o Senhor Jesus vai na frente e Ele te pede neste momento, Siga meu filho, siga minha filha, as minhas pisadas. Não abandone a minha senda por causa da sua prova, por causa da sua aflição. Confie na sua vitória. Você é um soldado valente, já venceu tantas provas, já deixou tantas coisas ruins para trás, tantos adversários malvados caídos pelo chão, porque Deus sempre esteve com você. Deus não mudou, o amor dEle é o mesmo, o poder é o mesmo, Ele está pronto para operar na sua vida quando for necessário. Você pode perguntar, e por que não é agora? Acalme-se, será no tempo dEle, será perfeito, será uma grande maravilha e você voltará a sorrir no tempo certo. Não se entristeça porque nessa marcha, alguém que você ama não está marchando com você, Não está caminhando com você, não está trilhando com você, não está cantando com você, não está louvando com você. Nem todos estão preparados para fazer essa viagem que você está fazendo. Você teve olhos e viu, você tem boca e confessa, você teve ouvidos e ouviu, você teve braços, você teve mãos, apalpou, abraçou, aceitou, sentiu o calor, recebeu por isso o Espírito Santo. Você teve pés e caminhou, você teve pés e caminhou, por isso o alcançou. Contudo, muitos que estão à sua volta terão olhos e não vão enxergar, terão ouvidos e não irão escutar, terão boca e não irão confessar, Terão pés e não caminharão, terão mãos e braços, não tocarão, não abraçarão, não pouparão. Você teve um coração e sentiu e recebeu, muitos terão um coração, não sentirão, não receberão as grandezas de Deus. Segue a sua marcha com lágrimas, chorando, mas olhe para a frente. Mas eu acredito que o Senhor pode fazer um milagre, que o Senhor pode virar o cativeiro e que pode alegrar o seu coração nessa parte. Siga a sua marcha, não pare porque alguém não caminha com você, não pare porque alguém parou, não desista porque alguém que você ama desistiu. O seu nome está escrito no livro da vida, a salvação é individual. Você não salva ninguém, ninguém te salva, só o Senhor Jesus te salva, só Ele salva a todos nós. Através das palavras dessa mensagem, redescubra dentro de você o amor de Deus. Ele está olhando por você, cada segundo, cada minuto, Ele observa a sua vida e Ele sabe de tudo o que está acontecendo. Você tem fé, você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus. permaneça nessa fé, permaneça nessa esperança. Não desista, tudo pode acontecer, tudo é possível ao que crê, mas se não for do jeito que você imagina, não pare por causa disso. Segue a sua caminhada, escale montanhas, atravesse rios, cruze desertos e estradas, sempre olhando para a frente. Infelizmente, as coisas realmente não são como a gente projeta, nem tudo, a gente ora, a gente pede, mas cada pessoa tem a sua mente, cada pessoa tem o seu jeito de pensar, cada pessoa tem o seu jeito de receber, o seu jeito de não receber. as escolhas são livres, você escolheu acreditar, você escolheu louvar, você escolheu bater, orar, buscar de todo o teu coração, todas as coisas de Deus, tudo o que Ele te prepara, mas outros escolheram o mundo, outros escolheram as riquezas, outros escolheram os prazeres carnais, e Deus respeita, Ele convidou a todos para a salvação, mas nem todos serão como você, que tem prazer de assentar-se a essa mesa e comer e beber da palavra, comer e beber da justiça, para que a sua alma, assim, sustentada, vença a jornada, vença as guerras, e um dia possa entrar no céu e conhecer a face de Deus como ela é. Sua casa não está do jeito que você queria, você tem chorado, seu travesseiro tem virado uma piscina e quase você tem se afogado em suas lágrimas, você tem nadado na sua cama, mas, outra vez te digo, os olhos de Deus estão sobre você. Prepare-se para tudo na vida, prepare-se para ter pessoas que você ama do seu lado nessa viagem que você faz rumo aos céus, prepare-se para não ter essas pessoas do seu lado. Jesus queria todo o povo de Israel do seu lado, ele veio, mas eles não o receberam, nem por isso, ele desistiu, opa, estou voltando, porque a minha missão é um fracasso, Israel não me recebeu, não foi assim, ele sabia que seria assim, e ele sabia também que a salvação se expandiria para nós, os gentios, os que não são da linhagem de Israel, por isso o Senhor Jesus foi até o fim, entregou lá na cruz o seu Espírito, entregou ao Pai, sua missão cumprida, para salvar você, para trazer vida para você, para perdoar os seus pecados, os meus, e nos oferecer uma glória, que um dia será manifesta, e lá estaremos para viver eternamente. Nem tudo será como você projetou, nem tudo será como você programou, mas Deus vai fazer maravilhas, e você vai entender, que o Senhor está fazendo o que é certo, que o Senhor não obriga ninguém a estar buscando Ele, buscando o seu reino e a sua justiça, você busque, você continue, mas através dessa mensagem também quero te dizer, que talvez nem tudo seja como a gente queira, nem tudo será como a gente quer, mas há muitas coisas que queremos, que o Senhor vai dar na nossa mão, e nessas coisas, a nossa alma muito se alegrará. Então, meu irmão, então, minha irmã, não coloque pesos indevidos em seus ombros, não coloque o problema de tantas pessoas, como você tem colocado nos seus ombros, para você não se decepcionar, e para você não fracassar. A vida é assim, a vida inteira colocamos os problemas dos outros nos nossos ombros, e quando a gente precisa de um minutinho do colo deles, eles recusam, mas com Deus é diferente, Ele coloca os nossos pesos nos ombros dEle, e mesmo assim, quando Ele nos vê cansados, quando Ele nos vê indefesos, sem forças para caminhar, Ele nos coloca nos seus braços, no seu colo, e nos leva aonde nós queremos ir, que é para a sua glória. Dentro de poucos dias, se você crê em Deus, Deus vai fazer um movimento na sua vida, alguma coisa vai mudar, e essa tristeza que está te acompanhando até agora, será repreendida, sairá da sua vida em nome do Senhor Jesus. Gostaria de dizer para você que o Senhor te ama, viu? Que você é especial para Ele, levante a sua cabeça, sua vitória virá, não é do jeito que você pensa, não é pelo caminho que você está esperando, é do jeito que Deus pensa, é no caminho de Deus. Olha o que está escrito na palavra, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos, nossos projetos perante aquilo que Deus quer fazer para nós, é um simples rascunho, o projeto de Deus na sua vida, será melhor do que você imaginou, será melhor do que você pensou, apenas não sofra por coisas, por escolhas, de outras pessoas que você ama, que não são as que você queria para eles, você está fazendo a sua parte, você está ensinando, então, fique tranquilo, fique tranquila, mas o Senhor te preparará coisas lindas e maravilhosas. Para encerrar, vou repetir algo que também já fiz em outras mensagens, o que virá para você, é o que o seu olho não viu, é o que os seus ouvidos não ouviram, é o que ainda não desceu ao seu coração. Está difícil, está sofrido, mas o que Deus vai fazer para você, você vai dizer, isso se chama perfeição, isso se chama, Deus me ama, Deus está comigo. Deus te abençoe, que o nome de Deus seja sempre louvado. Deus te abençoe, 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 Amém. Amém.